Pedido neleu-se a intervenção, deputado bancário da PD Mariano Asanami Sabino, ia plenar essa semana. Asanami até tem o governo de dever atorralo o pagamento da empresa Sira, no nele selo ricas, dívidas, nele iria rodilabele ramate setor privado Sira. Quando o processo contrato, não dar processo administrativo, mas tem que ir redunir o pagamento, também a empresa Barac usa o seu empréstimo, mas cala o prozeito. O processo de administração continua a manter, e a comissão não vai ter que ir redunir, mas o selo não é importante. Então, se a empresa cria campo de serviço, a companhia Lubu, não vai ter que ir, e se a emergência não vai ter, agora não vai ser. Antes, nem deputado Siraquim da legislatura, cria a comissão inquérito parlamentar, onde hala verificação dados, quando a prozeito emergência, a motoc, atosida, ratonura, sin rua, neberegista e aconselho de administração, fundo de infraestrutura, que a CAFI, mas bem relator, se verificação, que a fiscalização da comissão inquérito, na RACIC, lá consegue a loura do plenário, também lá consegue a votação, e a comissão RACIC. Mas que não é governo halou na pagamento, para o prozeito, o pacote se é nulresen, ou se o prozeito emergência, atosida, ratonura, sin rua, né, no reladeit, ratonura, mas se dá o calo pagamento, tamba lá e a contrato. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen. E aí Obrigado.